Item 1, processo 4.8.500.6750.2014.94 Responsabilidade por custos de obras executadas de acordo com o termo de compromisso firmado entre a Energiza, Mato Grosso e a Enel Brasil Participações Limitada Diretor Relator, Dr. André Pepitone Vocês tem um destaque da relatoria, não tem sustentação oral Em 18 de novembro de 2014, realizou-se reunião entre representantes da Superintendência de Regulação de Serviço e Distribuição, SRD e da Energiza, Mato Grosso na qual a distribuidora apresentou divergência quanto à responsabilidade pelo custeio das obras de substituição seccionadora que seriam implantadas para conectar as centrais geradoras denominadas PCH Cabeça de Boi, PCH da Fazenda e o HS Salto Apiacás Autorizadas, respectivamente a Enel Green Power Cabeça de Boi, Enel Green Power da Fazenda e Enel Green Power Salto Apiacás Todas sociedades controladas pela Enel Brasil E por meio de carta de 24 de novembro de 2014, a Energiza, Mato Grosso, relatou os fatos com destaque para o relatório da EPE que analisaram as alternativas para suprimento à região de Alta Floresta e Mato Grosso assim como para a integração das centrais geradoras do rio Apiacás e solicitou manifestação da SRD Em 8 de dezembro de 2014, realizou-se reunião entre representantes da SRD e da Enel e por intermédio de correspondência de 16 de dezembro de 2014, a Enel manifestou seu entendimento quanto aos fatos e ao direito envolvido A SRD então, por meio de ofício de número 4 de 5 de janeiro de 2015, solicitou à EPE esclarecimento sobre o relatório de número 34 que analisou as alternativas para suprir as cargas da antiga CEMAT e integrar-os às três usinas da Enel E a EPE, pelo ofício número 86, de 6 de fevereiro, protocolado em 18 de fevereiro, encaminhou os esclarecimentos solicitados E assim, por meio do ofício 141 e 142, ambos de 23 de fevereiro, a SRD notificou a Energiza, Mato Grosso e a Enel, respectivamente para querendo se manifestarem a respeito dos esclarecimentos apresentados pela EPE sobre o relatório 34 de 13 A Enel fez pela correspondência de 9 de março e a Energiza, Mato Grosso, mediante a correspondência de 12 de março A SRD então, mediante a nota técnica 41, uma vez exercido contraditório e ampla defesa Nota técnica 41, de 3 de julho, analisou o caso, mas solicitou aparecer à Procuradoria Federal junto à Enel E por meio de correspondência, de número 628, de 8 de outubro de 2015, a Enel apresentou informações complementares Após reunir-se em 1 de outubro com a Procuradoria E devolvidos autos à superintendência, para exame e manifestação protocolada pela Enel Realizou-se em 29 de outubro de 2015, nova reunião entre a SRD e a Enel Em 16 de novembro de 2015, a Enel protocolou a correspondência 705 Na qual apresentou considerações contra a nota técnica 41 da SRD e novas informações relativas ao assunto E diante das novas informações, a superintendência, pelo ofício 21, de 7 de janeiro já de 2016 Notificou a Energiza Mato Grosso para querendo se manifestar A distribuidora assim o fez por meio da correspondência número 9, de 3 de fevereiro E a SRD então, por intermédio da nota técnica 44, de 8 de abril, reexaminou os autos E recomendou sobre a responsabilidade pelos custos das obras de implantação da subestação Salto Paraíso Em 18 de abril, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria É o relatório A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Verifica-se dos autos que, conquanto originalmente previstas para se conectarem no barramento em 138 KV da subestação Sinop De propriedade de Energiza Mato Grosso As centrais geradoras denominadas Cabeça de Boi, Da Fazenda e Salta Peacais Todas as três da Enel Brasil Tiveram ponto de conexão alterado para a subestação Salto Paraíso Que também é de propriedade de Energiza Mato Grosso Tabela 1 apresenta as informações relevantes das usinas E em decorrência da previsão original Observa-se que a Energiza Mato Grosso Emitiu em março de 2008 Para a EBER Participações Que era então titulada as autorizações Informações de acesso para a conexão das centrais geradoras no barramento 138 KV da subestação Sinop De propriedade da distribuidora Ocorre que, como identificado pela SRD na instrução do processo A EPE emitiu o relatório de número 34 de 2013 No qual apresentou alternativas para o suprimento da região de alta floresta no Mato Grosso Assim como a integração das centrais geradoras Rio Apiacais E recomendou implementar a alternativa 2 Na qual a PCH Cabeça de Boi, Da Fazenda e Salta Peacais Seriam conectadas ao sistema elétrico da Energiza Mato Grosso Na subestação Salto Paraíso Que seccionaria a linha de transmissão 138 KV Nova Monte Verde Alta Floresta de propriedade da distribuidora Então, pela nota técnica 44 de 2016 A SRD manifestou que, com sua antiformação da própria EPE A alternativa 2 fora recomendada para propor solução de menor custo global Que simultaneamente solucionasse o problema de atendimento às cargas da CEMAT Na região de alta floresta E permitisse também o adequado escoamento da potência gerada Nas três usinas do Rio Apiacais da propriedade da Enel A superintendência destacou que o relatório da EPE Em abril de 2013 Elaborado com participação de representantes da própria Energiza Indicou a necessidade da implantação da subestação de Salto Paraíso em 2015 Independentemente da entrada em operação comercial das centrais geradoras Para suprir a região de alta floresta em Mato Grosso A SRD apontou na nota técnica 44 de 2016 Que em decorrência do relatório da EPE Em 22 de agosto de 2013 A Energiza e a Enel Celebraram o termo de compromisso E aqui é uma informação importante Então, definido pelo planejamento Qual era a melhor alternativa de conexão Tanto a distribuidora como o gerador Energiza e Enel Celebraram o termo de compromisso No qual pactuaram que a Enel Executaria, entre outras As obras de implantação da subestação Salto Paraíso A qual seria posteriormente transferida para a Energiza Mediante ressarcimento dos custos incorridos Nos termos da regulação E a unidade organizacional, então, atestou ainda Que, mediante após a prorrogação da operação da PCH Cabeça de Boi da Fazenda Para 1º de agosto de 2016 A Energiza solicitou ao NS, em 27 de agosto de 2013 O acesso ao barramento 138KV da futura subestação Paranaíta A rede básica E a SRD, inclusive, indicou que o pedido A distribuidora informou que o acesso ocorreria por meio da linha 138KV Ligando a subestação de rede básica Salto Paraíso De sua propriedade A distribuidora indicou ainda Que o acesso estava em consonância com a solução recomendada pela EPE No relatório de abril de 2013 A superintendência registrou que, em julho de 2014, a Energiza Revisou as informações de acesso às centrais geradoras Para informar o acesso na subestação Salto Paraíso E, consequentemente, as autorizações das usinas foram revisadas Para fixar o novo ponto de conexão E, diante desse quadro, a SRD manifestou na nota técnica 44, agora de 2016 Discordância quanto ao entendimento apresentado pela Energiza na carta de 2014 No sentido de que a subestação Salto Paraíso seria obra de responsabilidade da acessante Ou seja, do gerador da ENEL Em função do que estabelece a resolução normativa 506 dos procedimentos de distribuição E de que, apesar de ter sido sinalizado no estudo da EPE Em dupla função para a futura subestação seccionadora Salto Paraíso Novo ponto de suprimento da região de escoamento de geração Tais requerimentos não se darão de forma simultânea A superintendência, a SRD, registrou, entretanto, que a correspondência da Energiza de 2016 A concessionária evoluiu na compreensão dos fatos E reconheceu a subestação Salto Paraíso como obra de interesse sistêmico Concebida para conectar o sistema da Energiza com a rede básica E assim eliminar problemas no fornecimento sob responsabilidade da própria distribuidora E também permitir a conexão de novos acessantes O que descaracterizaria a responsabilidade financeira do acessante pela obra Como, aliás, pactuado lá em 2013 no termo de compromisso de 22 de agosto A SRD manifestou, todavia, nova discordância em relação ao entendimento da Energiza No sentido de que, até a entrada em operação comercial do ponto de suprimento da distribuidora Pela rede básica, previsto para daqui a 5 anos, segundo a Energiza A subestação Salto Paraíso atenderia apenas o interesse de conexão das centrais geradoras da Enel Razão pela qual, após o acesso à rede básica O caráter sistêmico da solução indicada pela EPS estaria confirmado Então, o ressarcimento da Enel seria feito pelo valor depreciado dos ativos Julga-se que tem razão a superintendência Ao frisar que o descasamento entre a implantação da subestação de Salto Paraíso, da Energiza E da de Paranaíta, devido à frustração dos leilões de transmissão Não poderiam ser imputadas às centrais geradoras E não deveria alterar a responsabilidade original da subestação Salto Paraíso Concebida como subestação de distribuição Tampouco as obrigações assumidas pela interessada no termo de compromisso A unidade organizacional apontou na nota técnica 44 Que o próprio termo de compromisso assinado entre Energiza e Enel Previu a possibilidade de a subestação Salto Paraíso ficar pronta Antes da licitação do novo ponto de suprimento à rede básica E nessa hipótese, a distribuidora se comprometeu a não somente Manter o ponto de conexão das centrais geradoras no barramento de 138 KV Da subestação Salto Paraíso Mas também a avaliar a possibilidade de despacho da geração das usinas Pelo sistema de distribuição existente Depende-se que foi acordado entre as desinteressadas Que no caso de descasamento das obras A subestação Salto Paraíso ainda assim poderia ser usada Para a conexão das usinas Situação na qual não seria garantido o despacho pleno das usinas Haja vista eventuais restrições elétricas A SRD destacou que a regulação aplicável ao caso Se encontra dirimida na resolução normativa 506 de 4 de setembro de 2012 Que estabelece as condições de acesso ao sistema de distribuição Por meio de conexão e instalações de propriedade distribuidora A serem seguidas pelos acessantes e pela acessada Informou que nos termos do artigo 17 da norma Mediante acordo entre as partes É permitido ao acessante Tanto aportar recursos Quanto implantar diretamente as instalações As quais devem ser posteriormente incorporadas Ao ativo imobilizado em serviço da acessada Ou seja, da distribuidora Devendo as partes Via contrato de conexão de instalação e distribuição O CCD Disciplinar as condições do acordo Incluindo os custos acordados E a forma de ressarcimento Dessa maneira Diante da regulamentação vigente A SRD concluiu na nota técnica 44 de 2016 Que a responsabilidade pelos custos de implantação Da substração Salto Paraíso É da Energiza E não das titulares da central geradoras Cabeça de Boi, da Fazenda e Salta Piacais E aqui a gente transcreve trechos da nota técnica da SRD Assim, senhores diretores Por considerar corretas as conclusões da área da ANEL E as recomendações apresentadas pela SRD Na nota técnica 44 de 2016 Deve-se considerar a substração Salto Paraíso Como instalação de responsabilidade da Energiza E consequentemente ser observado Disposto a resolução normativa 506 E do termo de compromisso pactuado entre a Energiza e a ANEL Assinado em 22 de agosto de 2013 Então a partir de tais argumentos Do que constam no processo 48500-006750-2014-94 Volto para conhecer do pedido apresentado pela Energiza Mato Grosso E no mérito decidir que a substração Salto Paraíso Que secciona a linha de distribuição 138KV Nova Monte Verde Alta Floresta Deve ser considerada como instalação sob responsabilidade da Energiza Mato Grosso Devendo a Energiza Mato Grosso A ENEL Green Power A ENEL Green Power Cabeça de Boi Da Fazenda e Salto Apiacais Observar as disposições da resolução normativa 506 de 4 de setembro de 2012 E as obrigações pactuadas em termos de compromisso firmado Em 22 de agosto de 2013 Que lá se encontra dirimida toda essa situação É o voto Em discussão? Em votação eu voto com o relator Também acompanho o relator Proclamo que a diretoria da ANEL decidiu Por conhecer do pedido apresentado pela Energiza Mato Grosso E no mérito Decidir que a substração Salto Paraíso Que secciona a linha de distribuição 138KV Nova Monte Verde Alta Floresta Deve ser considerada como instalação de responsabilidade da Energiza Mato Grosso Distribuidora Devendo a Energiza Mato Grosso Distribuidora A ENEL Green Power Cabeça de Boi Da Fazenda E Salto Apiacais Observar as disposições da resolução normativa 506 E as obrigações pactuadas no termo de compromisso firmado em 22 de agosto de 2013 Solicito que o secretário chame o próximo item de pauta